Paz deus irmãos, beleza pura, Leandro aqui de novo na área, trazendo para os irmãos um belíssimo quarteto de violas, foi uma reunião técnica aqui na minha comum, no Jardim Planta Santa Lúcia, em Piracuara, Paraná, tiveram presente vários músicos e nossos irmãos deixaram registrada essa belíssima execução do hino 80 do Inário 5, por Cristo resgatado, o Inário 4 era Só Jesus Pertenço, quem lembra aí, digita para nós, beleza meus irmãos? E está aí no banco da frente de óculos, nosso irmão Bruno, depois nosso irmão Ricardo, mais atrás, nosso irmão Luiz Eduardo e nosso irmão Felipe. O quarteto dos bão de violas aqui de Piracuara, meus irmãos, não esquece, segue o vídeo aí, não esquece, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, beleza meus irmãos? A saudação para os nossos irmãos aí, cada um deles que mora no nosso coração, não paga imposto, eu que estava gravando aí, beleza meus irmãos? Então segue o vídeo aí, vai vendo! Foi! A saudação para os nossos irmãos! 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 A saudação para os nossos irmãos!